Bom dia, tarde, noite, galera, pessoas, alunos, vai ser eu aí pela presença, quem tá vendo, quem não tá, tudo bem também? Tirar o fone. A aula de hoje, continuando a leitura de cinema, infelizmente eu tive um fim de semana um tanto ruchado, não consegui ver mais um episódio da série, acabei tendo que dar prioridade para outras coisas e então eu não vi. A continuação do episódio do Doutor Destino e o que aconteceu com o Sandman depois de derrotar ele, o novo conflito que ele vai estar enfrentando na série, e eu não sei, mas tá no meio da série ainda, vai estar no episódio 5. Isso eu vou descobrir agora na HQ, depois eu comparo com a série quando eu puder ver o episódio, tá? Eu vou adiantar um pouco na leitura, vou desbravar a leitura, depois eu desbravo a... esse acontecimento em adaptação para a série de TV. Então a gente tinha parado mais ou menos nessa página aqui, que eu não tenho número nas páginas, sem nem me esquecer de achar. Mas a gente tava com o Dr. D no restaurante, né? Causando um grande alvoroço, fazendo as pessoas terem surtos psicóticos os mais diversos e alucinações e mutilações. Ele já tava com o dedo de um cara na... Já, eu li essa página, eu lembro dessa parte do dedo aqui. Eu não sei se terminei a página, acho que não, acho que eu lembro onde eu parei. Mas eu vou começar do zero aqui a página, e da página, a dupla página que eu tava, vou chegar na parte do dedo, que eu lembro da parte do dedo, que é as pessoas cortando o dedo, pra ele chupar o dedo. O dedo apontado do cara, é uma coisa surreal. Né, tamo lá, então, na hora 9, e o título dela é o Conflito, ele decide, revela o caráter. Então, o Conflito, ele decide, revela o caráter. Ele decide, deve ser em relação ao Dr. D, né? Aí sua sapatão imunda leva um socão na cara do moleque aqui, do moleque mandou. Do cara que era vivo, né? Viu? Para 10, eles o amam, eles o amam. Amam quem? Dr. D. Eles carregam ali nas costas, fica peladão ali na costa do cara, todo mundo feliz, não sei o que lá. Nós te amamos, D. Nós te amamos. Você é lindo, lindo, tão lindo. Dr. D, Dr. D. Grande sábio maravilhoso. D, D, D. Aí continua também, né? É que na hora 10, é um quadrado horizontal aliado aqui. Na hora 9, tem um quadrado horizontal também. A sapatona levando um soco, né? É uma afetiva levando um soco. March, querido, por favor, acalme-se, fala moça. Ela é só uma criança, só uma criança. Só porca leve do que imunda. Seu puto, fala ela, né? Que levou um soco. Vou te matar, vou te matar, me larga-se. Vou te matar, ser miserável. Aí o cara fala, tudo de que você precisa. Tudo de que você precisa é de um homem. Um homem decente. Um homem de verdade. Eu vou te mostrar, sua puta. Eu vou te dar o que você precisa. Isso é na hora 10. Na hora 9, na hora 9. Na hora 10, eles se amam, né? Eles o amam. Eles o amam. Daí é o Dr. D nas costas da galera. E nessa hora 10 aqui, eu não falo isso na série. Na série que eu lembro, ela não falava esses segmentos de hora, né? Era uma coisa muito mais, é... Por aspas, orgânica. Aqui não. Aqui é mais segmentado. Grande, sábio, maravilhoso. Aí, cara, tá com o dedo aqui na boca, né? Levando, lambendo o dedo do cara pro tal. Ele acabou de ganhar. Ele lambe o sangue do dedo de um homem. Um Deus não deve parecer ingrato diante do sacrifício do outro. No entanto, não extrai satisfação alguma disso. Nem mesmo sabe o que quer comer. Deve haver alguma coisa. Ah, o dedo do cara, é claro. Deve haver alguma coisa. Então, ele tá meio assim, né? Tô aqui interagindo com vocês, né? Vocês são um bando de nada. Hora 11. Hora 11. E se põe a par das últimas informações, últimas notícias. Na TV fala o seguinte, ó. Relatos de pesadelo, insônia e insanidade, divulgados no noticiário local há algumas horas. Estão se tornando um fenômeno planetário. Já estão chegando informes da Ásia e da Europa sobre acidentes e desastres, sobre pessoas adormecendo em rodovias, aviões caindo, cirurgias comprometidas. Quem nos conta todos os detalhes é a repórter Mary Gentia. Mary, Mary. Líderes fundamentalistas já começaram a proclamar o Armageddon. Ao redor do mundo, as pessoas não conseguem dormir. Ou tem pesadelos. Qualquer um que tenha um leve desequilíbrio mental corre o risco de entrar em surto. Como nenhum super-herói internacional foi encontrado para comentar a situação, eu conversei com o Herschel, da super-equipe local. Os incríveis Herschel e Betty. Aí o Herschel. Oi. Ah, já estou no ar. Está funcionando? Ah, é. Falei ele. Eu e a Betty, a gente acha que o problema são raios. É a apresentadora. E por fim, uma mulher de Baltimore afirma que ensinou o seu pato a sapatear. Mais informações sobre essa notícia sensacional depois do intervalo. Acortou o cara que falou só isso sobre raios. Nossa. Então, os super-heróis da nossa querida DC não fizeram nada. Impotentes contra essa tragédia. Hora 12. O momento de todos se conhecerem melhor. Aí começa a falar aqui. A moça... Não lembro o nome deles. Enfim. A pior coisa. Pior. A coisa mais vergonhosa que já fiz. Ah, puxa vida. Não quero contar. Não posso. Eu... Eu tinha 18 anos. Estava na faculdade, bêbada, feito um gambá. Pra começo de conversa, estava mesmo bêbada. Havia uma funerária na sala ao lado do meu apartamento. Agora do lado da funerária, caramba. Meu namorado tinha acabado de me dar o fora. Por isso eu estava bêbada. Morrendo de tesão. E muito doida. Eu simplesmente saí do meu AP e fui parar em frente à funerária. Então, meio que chequei se a porta estava aberta. Acho que... Acho que estava procurando algum lugar para fazer xixi, sabe? Um banheiro feminino. E a porta se abriu e eu estava no necrotério. Havia um corpo na mesa. Um cara jovem. Estava pra ver que ele tinha sido, sei lá, bonitão. Pensei. Pensei que eu tinha enlouquecido. Mas não. Eu estava mesmo excitada. Fui até o corpo e comecei a bolinar ele. Bolinar é mexer com o corpo, né? Sexualmente falando. Depois, subi nele e comecei. Ah! Eu mandei ver. Subiu no cadáver e mandou ver no cadáver. Resolou filha total. E, de repente, começou a escorrer sangue da boca do defunto. Então, baixei o rosto e... Eu não quero contar isso pra vocês. Não quero contar pra ninguém. Às vezes, quando fazia amor com Gary, eu pedia pra ele ficar bem paradinho. Fechava meus olhos e fingia. Fingia. Mas nunca. Nunca foi a mesma coisa. Caraca, ela transou com o defunto e falou que o defunto foi um ótimo parceiro, mano. Gary não dava conta dela. O defunto dava. Hora 13. Eles começam a se conhecer mais intimamente. A casa deles é um museu. Quando as pessoas vêm visitá-los, eles são mesmo divertidos. Afamilhadas. Na TV. Afamilhadas. Aí, enquanto isso, tem uma galera trepando aqui embaixo, né? Ah, gemendo, né? Isso aí. Ah, mete. Vai. Fica lá. Ah, meu Deus. Ah, enfia. Enfia agora. Eu ouvi essas coisas. Putos. Ah, todos vocês. Ah, são todos. Ah, putos. Os putos. Ah, isso manda ver. Aí, gemendo. Ah, não sei o que lá. Já não sei o que lá. Aí, o Dr. G. Legal. Enquanto alguém tá trepando ali embaixo. Não mostra, né? Só mostra que tem umas pernas, umas mãozinhas assim e a galera tá se comendo. Mais intimamente, né? Vamos pra hora 14. Hora 14. Meia-noite. Ele consulta os oráculos. O Dr. G. consulta os oráculos. Falem do meu futuro. Aí, o pessoal tudo pelado já. Meio, meio pelado, sempre pelado. Você vem do pó. Você caminha pelo pó. Você voltará ao pó. Aí, tem as três mulheres aqui no restaurante que estão falando isso pra ele. Falem do meu futuro. Repete ele de novo. Não há futuro pra você, John D. É um futuro cercado por paredes, guardas e o fedor azedo da loucura. Depois disso, a meada... Ameada. Pessoas, perdão. Eu acho que a voz aí do... Eu esqueci do microfone. A voz aí do BS devia estar baixinha. Eu já testei uma vez esse microfone errado no BS e o microfone aqui capta um pouco e espero que vocês até agora estivessem ouvindo porque eu literalmente esqueci de pôr o microfone aqui. Agora, vocês estão me ouvindo adequadamente. E a pergunta é eu começo a ler de novo e a resposta é não sei. Aliás, não é só o BS que não estava ouvindo ao pessoal da aula também não estava porque esse microfone que eu coloquei aqui captava a voz e não aquele. Cara, vou ter que ler de novo. Lascou. Perdão aí, pessoas. Vamos começar de novo. Vou ler rapidão, tá? Rapidão. Foi uma página, duas... Poucas páginas. Vamos lá, rapidão. Então, hora nove. Desculpa aí com a coisa se vocês tiverem visto isso aqui podem pular. Eu esqueci completamente do microfone da tela. Eu olhei pra cima e falei Ih, o microfone tá ali. Lascou. Vamos de novo, vamos de novo. Pelo menos eu peguei meio que... Começo, né? Deve ser pior, vai. Hora nove. O conflito... O conflito, ele decide, revela o caráter. Sua sapatão imunda. Marsh, querido, por favor, acalme-se. Ela é só uma criança. Sua porca, lésbica imunda. Ela fala Seu puto, eu vou te matar. Me larga, eu vou te matar, miserável. Ele fala Tudo que você precisa, tudo que você precisa é de um homem. Um homem decente. Um homem de verdade. Eu vou te mostrar sua puta. Eu vou te dar o que você precisa. Aí, hora dez. Eles te amam. Di, 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 não sei o que lá. Di, di. Nós te amamos, Di. Você é lindo, lindo, Di. Dr. Di, sua grande, sábio maravilhoso, Di, não sei o que lá. E o Di... Ele lambe, o Di. Lambe o sangue do dedo de um homem. Um Deus não deve parecer ingrato diante do sacrifício. No entanto, não extrai satisfação alguma disso. Segundo de um homem, como eu tinha falado, ele amputou um cara que disse, amputou o dedo e deu pra ele lamber. É estranho, eu sei, mas aconteceu. Nem mesmo sabe o que quer comer. Deve haver alguma coisa. Ele é peladão ali na costa da galera, com um Deus escrito no peito, em sangue. E depois, na hora onze, aí é a reportagem. Ele põe... Ele se põe a par das notícias, das últimas notícias. Relatos de pesadelos, insônia, insanidade divulgados no noticiário. Local, há algumas horas, estão sendo tornados um fenômeno planetário. Já estão chegando os informes da Ásia e da Europa sobre acidentes, desastres, sobre pessoas adormecidas e adormecendo em rodovias, aviões caindo, cirurgias comprometidas. Quem nos conta todos os detalhes é a repórter Mary Gentian. Mary, Mary. Líderes, líderes fundamentalistas já começam a proclamar o Armageddon. Ao redor do mundo, as pessoas não conseguem dormir. Ou têm pesadelos. Qualquer um que tenha um leve desequilíbrio mental corre o risco de entrar em surto. Como nenhum super-homem, super-herói internacional foi encontrado para comentar a situação, eu conversei com o Herschel, da super-equipe local, os incríveis Herschel e Betty. E aí o Herschel fala, ah, oi, já estou no ar. Isso é, está funcionando, né? Beleza, beleza. Eu e a Betty, a gente acha que o problema são os raios. Fala o Herschel. Aí volta para o comentarista. E por fim, uma mulher de Baltimore afirma que ensinou o seu pato a sapatear. Mais informações sobre essas notícias sensacionais depois do intervalo. E aí vamos para a hora 11. Hora 11. Hora 11. Hora, opa, 12? Não. Hora 11 ou 12? Espera, espera, calma, calma. Devagar, 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 devagar. Hora 12. Estava na 11, opa, 12. É o momento de todos se conhecerem melhor. Aí a narrativa da moça aqui. A moça do Necrotério. A pior coisa, a pior coisa, mais vergonhosa que eu já fiz. Ah, puxa vida, puxa vida. Não quero contar, não posso eu. Ah, vou contar então. Eu tinha 18 anos, estava bêbada, estava na faculdade, bêbada feito um gamba. Para começo de conversa, estava mesmo bêbada. Havia uma funerária ao lado do meu apartamento. Ah, não, uma sala ao lado do meu apartamento. Meu namorado tinha acabado de me dar um fora, por isso eu estava bêbada e morrendo de tesão e muito doida. Eu simplesmente saí do AP e fui parar em frente à funerária. Então, meio que chequei se a porta estava aberta. Acho que estava. Acho que estava procurando algum lugar, sabe, para fazer xixi. Um banheiro feminino. E a porta se abriu e eu estava no Necrotério. Havia um corpo na mesa, um cara jovem. Dava para ver que ele era, ou tinha sido, no caso, porque morreu, né? Bonitão. Pensei que tinha enlouquecido, mas não. Eu estava mesmo excitada. Fui até o corpo e comecei a bolinar ele. Bolinar é masturbar, talvez. Depois, subi nele e comecei a... Mandei ver, cara. Mandei ver com o cara morto e tudo, né? E, de repente, começou a escorrer sangue da boca do defunto. Então, eu baixei o rosto e você sabe o que ela fez. Não quero... Eu não quero contar isso para vocês. Não quero contar para ninguém. Às vezes, quando fazia amor com Gary, eu pedia para ele ficar bem paradinho. Fechava meus olhos e fingia. Mas nunca. Nunca foi a mesma coisa. Então, o Gary nunca foi um bom defunto na cama. Infelizmente. E aí, hora 13. Eles começaram a se conhecer mais intimamente. Aí, meu filho, enquanto tu passa na TV é um programa de TV. A casa deles é um museu, o programa fala. Quando as pessoas vêm visitá-lo, eles são mesmo divertidos. Ah, família Adam. Não sei o que lá. Enquanto isso, no chão, gemidos. Ah, ah, mete isso aí. Mete. Ah, não sei o que lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, enfim. Ah, enfim. Agora, não sei o que lá. Putz, putz. Ah, vocês. Ah, todos os putz. Ah, isso. Manda ver. Ah, ah. Enquanto o Dr. D. Está ali passando a TV e as pessoas trepando no chão. Aí, chegamos na hora 14, meia-noite, e ele consulta os oráculos. E aí, eu parei aqui. Essa é a hora que eu estava antes de lembrar que eu estava sem a porca do microfone. Perdão aí. Falem do meu futuro. Aí, uma delas fala. Você vem do pó. Você caminha pelo pó. A outra fala. E a terceira fala. Você voltará ao pó. Falem do meu futuro. Repete ele. Não há futuro para você, John D. Fala uma. E a outra. É um futuro cercado. Por paredes, guardas e o fedor azedo da loucura. E a outra terceira, que é a Beth, se não me engano. Depois disso, depois disso, a meada, que eu não sei o que é, da sua vida, deve ser o caminho da sua vida, será cortada, filho da sua mãe. Depois disso, a meada de sua vida será cortada, filho de sua mãe. Falem do meu futuro. Fala ele pela terceira vez. Você roubou parte do poder dos sonhos. Fala uma moça. A outra fala. Você tomará o resto. Fala a outra. E a terceira. Você esmagará a vida do senhor dos sonhos. Com suas mãos, John D. E aí ele fala o seguinte, John D. Assim está melhor. Eu gosto desse futuro. Nossas... Ele estava controlando a consciência por um momento. Então, ele estava controlando a consciência deles. O que é ambíguo, porque discorda da série. A série diz que eles estavam conscientes, estavam insanamente conscientes, porque o sonho tinha parado de exercer influência sobre eles. E o sonho é a esperança em si. Entre aspas, né? É um modo de você ter um futuro, mas sem o desespero. Sem o sonho, o desespero toma conta. E aqui não. Aqui ele estava controlando a consciência. Ele devolveu a consciência. Aí, uma das moças falas. Por quê? Porque o que nós fizemos, uma das moças fala. Aí, o cara lá, o viúvo. Por que é justa a gente, porra? Por que está fazendo essa sacanagem com a gente? Vai acabar nos matando, fala um outro. Por quê? Aí, ele tira o casaco peladão de novo. Por que eu posso? Aí, o cara fala isso mesmo. Por que eu posso? Hora 16. Jogos e brincadeiras. Assassinato no Escuro. Ele dobrou a aposta, né? Eu posso, cara. Cala a boca aí e obedece. Ah! Grita alguém, né? E o outro, hehehehe. Ele está rindo assim. Velho, o Dr. D não tem... Na série, ele é muito mais legal, né? Na série, ele é um bom moço traumatizado. Aquele é um psicopata lazarento indo louco pra caramba. Hora 17. Confissão e penitência. Então, já matou um ali que eu não sei quem, porque estava numa cena escura. Bete, Bete. Você sabia que Márcia tinha sacado o nosso lance? Ele tinha um caso com a Bete, né? É, o levo. E foi por isso que ela começou a beber? Eu odiava aquela mulher. Quer dizer, ela foi a única mulher que amei na vida. Mas odiava assim mesmo. Aí, a Bete com o prego e o martelo na outra mão. Bega a mãozinha do amante dela, né? E pá! Martelada com o prego pregando a mão dele no tampo do balcão, né? Aí, ele continua. Enquanto sangra e o prego afunda na mão dele, ele continua falando. Na véspera do ano novo, eu gastei todo o meu salário numa caixa de vodka. Deixei no nosso quarto a caixa de vodka e saí da cidade por uma semana. Cara, ele sabia que a mulher alcoólatra deixou a caixa de vodka no quarto dele para ela beber. Saiu por uma semana. Quando voltei, ela estava no hospital. Eu praticamente matei a infeliz. Ela morreu, né? Porque depois disso, ela morreu. Aí, uma pregada. Aí, ele continua falando. Vou te contar mais. Uma coisa. Mais uma coisa. Quando eu estava na cadeia, vi teu filho, o pequeno Barney. Ele estava dando a bunda em Gotham. Tinha sido preso por ter esfaqueado seu gigolô. Vi teu filho, o pequeno Barney. Ela tem filho, então. Ele estava dando a bunda em Gotham. Tinha sido preso por ter esfaqueado seu gigolô. E ela prega um segundo prego na mão dele. Qualquer um enrabava o garoto. Enrabava o garoto. Em troca de um maço de cigarros. Novamente, uma pregada na mão dele. Pá, dois pregos. Eu não, eu não, fala Betty. Eu não quero ouvir essa merda. E um terceiro prego. Betty, Betty, fala ele. Até eu comi. Pegou o filho dela na prisão por uma cigarra. Ah, meu Deus. Hora 18. Ele faz emergir a fera presente em suas almas. E o cara pregado aqui no balcão. Inconsciente. O velho macho mastiga a própria pata dianteira presa. O animal seguiu a matilha à distância durante anos, comendo restos. Está fazendo eles virarem bestas, né? Como se fossem animais. Então, o velho macho mastiga a própria pata dianteira presa. O animal seguiu a matilha à distância durante anos, comendo restos. As fêmeas nervosas, diante do conflito iminente, aninham-se em busca de abrigo. Aí mostra as mulheres do bar, enquanto se defendem ali embaixo do balcão, né? O líder da matilha está incitando uma briga. Aí mostra o líder da matilha. Eles rosnam. O jovem macho avança. Em breve as fêmeas serão todas suas. Aí o líder da matilha faz uma pausa e então salta. Aí mostra o cara saltando aqui, gritando. Mesmo um homem de coração puro e que reza todas as noites. É a TV falando, né? Mesmo um homem de coração puro e que reza todas as noites. Temos aqui uma cena de um loirão lá, de um cara, que eu não lembro o nome dele, que é um dos caras aqui da restaurante. E o cara está progando emprego. O cara está progando emprego é o macho que está disputando o território com o cara. As fêmeas ali embaixo do balcão. O cara que comeu a Beth e comeu o filho da Beth também. Formal pelas palavras. Está pregado no balcão, nocauteado, mastigando a própria pata, né? Enquanto esse, o sem dedo e o outro estão rosnando um para o outro. E alguém morreu, eu não sei quem morreu aqui. Mas alguém morreu. E que não está mais aqui, no caso. E aí vamos para a continuação daquela história. Os dentes do líder da matilha são fortes e afiados. Ele é um bom líder, responde ao desafio. O cheiro do sangue e de sangue fica impregnado no ar. Ele morde o cara sem dedo. E morde mesmo. Ele ruiva e late. A vitória, assim, como o sangue, é doce. A vitória é doce. Ele matou o cara na mordida. Hora dezenove. Ele mente para seus súditos. É o Jimmy entendo para eles. Para provar que é seguro, eu fico com o lado verde e você com a metade vermelha. Confiando na rainha malvada. Branca de neve deu uma mordida na maçã vermelhinha. E instantaneamente caiu como se estivesse morta. Ele contando um conto de fadas para a galera. Aí a galera, ah, mas ela não está mesmo morta, não é? Doctor de está, está. Ele contou para as mulheres. São três mulheres e o macho alfa lá que sobrava. Hora vinte. É chegada a hora do entretenimento. Aí tem uma hora do entretenimento agora. Melhor quando as nuvens mais escuras cobrem o céu. Canta a mina aqui. A outra fala. Você não deve chorar e não deve suspirar. Canta a outra e a outra também canta. Espalhe um pouco de felicidade para onde andar. E com o cutelo na mão. Por favor, tente cantá-las juntas. Enquanto isso, Doctor de aplaude. E a música é a Spread of Life Happiness. É uma música de 1929. Bastante popular na Inglaterra. Regravada por Sting. É um cantor inglês da época. É ter uma mão amputada aqui no balcão. Cheio de prego. Que é a mão do cara que tinha comido o filho da Beth. Hora vinte e um. Ele lhes mostra as alegrias da fé. Eu quero ver, doutor. Eu quero ver. Eu confio no senhor. Eu verei a glória. Fala a mocinha mais jovem. Oferecendo para ele. Pegando, pegando dois palitos de churrasco. Sei lá, uma faca. E socando nos próprios olhos. Ah, adeus. Eu posso vê-lo. Adeus misericórdia. Eu posso ver a glória. Ela fica cega e vê a glória, né? Enquanto os olhos dela são meio que empalados e o sangue escorre. É isso. Hora vinte e dois. Por favor e obrigado. São palavras mágicas. Está ali no cartaz. Hora vinte e dois. Tem uma pessoa decapitada. Umas tripas voando para lá e para cá. A mocinha com os espetos no olho. Está todo mundo meio morto aqui, aparentemente. Hora vinte e três. Moscas varreiam pelo restaurante. Ele pega a mosquinha e come a mosquinha. Dr. G balançando o seu cristal, né? Sua joia do infinito. Joia do infinito. Sua joia do Morpheus. Come a mosquinha. Enquanto balançava uma joia. De boas ali. O seu sobretudo. Enquanto ele está pelado de bar. Sobretudo. É um taradão clássico, né? Hora vinte e quatro. Vinte e quatro horas. Nessa hora entra Morpheus no restaurante. Ele lá entediado. Olhando para a parede. Morpheus adentro do restaurante. Olha para a carnificina. E o Dr. G cumprimenta e fala o seguinte, ó. Olá. Que bom que você veio. Eu estava começando a ficar entediado. Mas você não parece estar forte o bastante para deixar as coisas interessantes. Fala o Dr. G. Ou está. A seguir o fim do sonho, né? O fim do sonho é a morte. Acabou o capítulo. E no próximo capítulo a luta do Morpheus com o Dr. G. Na série passa no episódio cinco mesmo. Então eu não vou conseguir terminar esse capítulo provavelmente. Por azar. Então a gente continua na semana que vem depois, né? Eu vou ler logicamente até onde der. Mas o capítulo do restaurante foi o que eu li até agora só. Eu realmente estou lento aqui. Lento e também fiz vacilo, né? De ler errado. Da primeira vez eu lhe errado. O capítulo é o seguinte, ó. É uma cena aleatória aqui. Eu vou ler para vocês. Escute. Você pode ouvir os gritos. Três crianças estão presas no elevador com Bob-Joy-Mackham. Três crianças estão presas no elevador com Bob-Joy-Mackham. Em outro momento, Harold Smith ronda o canil com uma chave de roda, agarrada com firmeza por sua mão ensanguentada. Em outro momento, Mel de Carillon gargalha freneticamente enquanto as chamas devoram a enfermaria geriátrica. História geralmente publicada aí no volume 7 de 89. Gasolina. Ela tocou fogo. Enquanto em um momento tem uns moleques ali no elevador sendo assassinados por um cara chamado Joe, em outro tem um canil com um cara que vai matar os cachorros e em outro tem uma mulher que é enfermeira de um asilo. E ela simplesmente tocou fogo nas pessoas. E está rindo ali. Escute. Fala Morpheus. Enquanto anda... Escute. Você pode ouvir o pranto. Aí tem um navio pegando fogo aqui. Numa rodovia, lamentos ecoam na escultura... Escultura, acidente feita de metal retorcido, borracha queimada e vidro espatifado. Nas ruas de Nova York, um grupo de fundamentalistas sabe que está diante do Armageddon e que ainda continuam presos na terra. Privados do êxtase choram por terem sido abandonados por um Deus repentinamente distante. Arrependa-se, o fim está próximo. A galera aqui que é tipo devoto, né? De joelhos. Escute a angústia de um mundo no qual as coisas ruins estão emanando dos cantos escuros. Escute um mundo tomado pela dor. Escute. Você pode ouvi-lo. Na sala de rádio, Nan Fowler sabe que não tem mais ambulâncias para enviar. Mas o telefone não para de tocar. Escute. Aí, o que você pensa que está fazendo? Fala Morpheus. Som e Fúria é o nome do capítulo, né? O capítulo que ele está interagindo com o Dr. Gui aqui. Théonio Gaiman, roteiro, sei lá o que, Fabiano Denet, editor, não sei lá, letra, não sei lá. Então, está aqui as catástrofes acontecendo na cidade, a cidade completamente em caos, o mundo inteiro em caos. Desesperador. Pessoas fazendo coisas insanas. E aí o Marfael Scherge fala, o que você pensa que está fazendo? Está fazendo? Aí o Dr. Gui fala, Então, diferente da série, ele está propositalmente mandando o rubi fazer delirar, sonhar, ter pesadelo e matar uns aos outros. Na série, não. Na série é diferente. Na série ele faz indiretamente, ele apenas tem o rubi. E o rubi meio que exerce influência, libertando as pessoas da mentira. É bem diferente, é bem diferente. Aí o Marfael fala, Você está usando a pedra dos sonhos para fazer isso? Por quê? Pergunta. Ele fala, Vingança talvez. Isso e sonhos de poder. No começo pensei que simplesmente contaria meu plano sórdido a eles. E então todos concordariam, concordariam em me sagrar governante do mundo se eu parasse. Se eu parasse. Mas assim é muito mais divertido. Eu não quero parar. A morte tira férias. Fala ele enquanto canta. Acho que vou desmembrar o mundo e depois dançar sobre os escombros. Fala o Dr. D. Ela é tão inteligente, minha pedrinha inteligente. É o Marfael. Escuta uma coisa. Eu fiz a pedra, eu a criei a partir do meu próprio ser, muito tempo atrás. Energizada por meu espírito, ela foi feita para manipular a trama dos sonhos do mundo que eu governo. Ela manipula a trama dos sonhos e o mundo que o Dr. Morpheus, no caso Morpheus, governa. Não foi feita para isso, você tem que parar. Se você reverter o que fez com a joia, ainda terei tempo de usar suas energias para reparar os estragos já causados no mundo. O rubi contém muito de mim, de meu poder, em sua trama intrínseca. Roubou-me ainda mais quando tentei usá-lo. É, que ele pegou o rubi e foi jogado para trás, né? Roubou ainda mais quando tentei usá-lo. Você me privou do contato com ele. Não posso usá-lo e não estou forte o bastante para reparar os danos sozinho. Será que não percebe o que está fazendo? Você tem que me escutar, fala Morpheus. Uma prosa extremamente diplomática, na verdade, né? E o Di fala. É sua... é sua? Ó, a sua alma é a chama do coração da minha joia. O seu poder roubado que vem usado todos esses anos. Entendo, entendo. Então, é seu poder roubado que vem usado todos esses anos. Entendo. Muito bem, muito bem. Você vai repará-la, fala Morpheus. Vai repará-la então? Vai repará-la então? Estará o meu controle? Vai devolver a pedra para mim? Fala ele. Devolver meu nenê para você? Não. Não seja idiota. Eu vou matar você, fala o Dr. D. Empunhando a pedra em direção ao Morpheus. Quando eles conversam no restaurante. Me matar? Olha o Morpheus para ele. Com o poder do meu próprio Rubi? Talvez seja possível. Ele já absorveu muito da matéria de minha alma. Está bem. Se pretende me matar, se pretende me enfrentar, mortal, então não terá em mim um adversário desprevenido. Está bem. Se pretende me enfrentar, mortal, então não terá em mim um adversário desprevenido. Ele pega o elmo, nem trajado indevidamente para o combate. Ele coloca o elmo e você não me desafiará aqui. Não me desafiará aqui. Ele teletransporta a si mesmo e chama o Dr. D junto com ele. Para lutar no mundo dos sonhos. Se sua intenção é privar um senhor dos sonhos de seu poder, então terá de fazê-lo nos domínios do senhor dos sonhos. Vem comigo, né? Senhor dos sonhos, no mundo dos sonhos. Nos sonhos, fala o Morpheus. Aí o D fala, covarde. Covarde, covarde, cheio de alarde. Meto sua cabeça onde mais arde. Vou te quebrar, sugar o tutano e cuspir os ossos. Ainda que tarde, falou rimando. Retiro sobretudo, fica pelado de novo. Agora, meu amor, sigo o miserável. Me leve para dentro dos sonhos. Meu querido Rubi. Está me ouvindo? Agora comanda o Dr. D. E ele vai seguir o Morpheus para o mundo dos sonhos. O reino do sonhar. E continua mostrando as tragédias nas cidades. Escute, escute. Os sons que Barbara Wong faz enquanto corta belas imagens em sua pele. O barulho que faz de Wei Campbell enquanto o limpa forno consome seu rosto e arde em seus olhos. Para o deleite das criancinhas. Escute. Escute os rios caudalosos de sangue fluindo ladeira abaixo numa torrente morna. O sangue dos desvalidos. Dos indefesos. Dos insanos. Escute. Você pode ouvir. E mostra a cidade em caos. Nas cenas. Aí o Rubi leva o Dr. D para um outro cenário. Ave César. Ave César. Ave César. Que todos os seus sonhos se tornem realidade. Fala uma galera aqui. E o D está delirando. Delirando como a grandeza de César. Ele muda a imagem dele. A aparência dele. Corrubindo o peito. E meio que volta entre aspas para o sonho do passado. Para ser um grande imperador romano. Ele proclama. Sonhos. Eu sonhei que estava estuprando minha mãe. O que isso significa profeta? Significa que vossa pessoa governará o mundo César. Nossa mãe universal. Falam as suditas dele do sonho. Com caras de. Sei lá. Recorte de. Sei lá do que. Ah, entendo. Bom, isso é muito. Isso é muito. Fala ele. Gente, o senhor que estava estuprando a mãe é boa. Coisa horrível. Isso é muito. Isso é muito. Fala ele. Aí na próxima página. Não. Não é nada disso. Não significa nada. Nada além do seguinte. Fala uma das moças. A outra moça. O senhor que estava estuprando sua mãe. A outra fala. Uma história narrada por um idiota. Cheia de som e fúria. Que não significa nada. Um idiota. Cheia de som e fúria. Que não significa nada. Você sonhou o quê? Johnny D. O que você sonhou? Eu gostaria de te... Você sonhou o quê? Perguntam. Johnny D. Eu gostaria de ter te estrangulado ao nascer. Fala a mãe dele. Não diga isso, mamãe. Foi só um sonho. Não era o que eu pretendia fazer. A mãe dela é rancorosa. Ela fala que gostaria de ter estrangulado ao nascer, né? Ele sonhou que estava estuprando ela. Cesar, Cesar, fala as pessoas ao redor. Cesar, cuidado com as ideias da marcha. Aí o D. fala. Não, não, não. É isso. O que é isso? O que é mesmo? Cuidado com as ideias, com a marcha. Com a marcha. Com a marcha das ideias. Não. 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 Como assim? Falou D. O que é a marcha das ideias? Ideias das marchas. E o sonho fala, né? O Morpheus controla o mundo do delírio, né? Cuidado com as noivas de Frankenstein. E o D. fala. Não, não, não. Não se aproxime. Vá embora. Aí ele começa a delirar, delirar, delirar. E muda de âmbito de novo, né? E aí que vai para um outro sonho. Eu. Elas sumiram. Você fez isso, meu Rubi. Você fez isso, meu Rubi. Sei que foi você. Meu Deus. É tudo um sonho. Eu estou no mundo dos sonhos. Fala o D. Aí ele começa a voltar para a sua forma original. E agora me lembro, porque estou aqui. Estou aqui para matá-lo, senhor dos sonhos. Para tomar posse desse reino. Tenho seu poder roubado em minhas mãos. E vou tomar tudo. E vou tomar tudo que ainda resta. Acho que vou gostar daqui, fala o Dr. Lee, no mundo dos sonhos, né? Agora, de fato, meio que acordado dentro do mundo dos sonhos. E mostra ele com a capa, como se fosse um caveiro ambulante. E ele fala o seguinte. Onde está você? Revele-se. Eu vou consumir sua vida desgraçada. Seu canalha. Você não pode se esconder para sempre, fala o Dr. Lee. E aí o Morpheus meio que vagando pelos sonhos também. Um sonho delirante aqui. E cem milhões de pessoas dormindo agitam-se intranquilas em seus sonhos. Cem milhões de pessoas intranquilamente se agitando. Enquanto o Dr. de duela no mundo onírico. Mundo de delírios. Delírios no sentido de sonhos. Não, de alucinação. E os dois combatem. Está me vendo, senhor Fedorento. Do mijo e do ranho. Olhe, olhe. Pode me ver empregando o seu poder para devastar esse mundo de sonhos mequetrefe. Pode me ver. Ele ri. Ha, 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 ha. Aí mostra ele deteriorando o mundo dos sonhos, né? Meio que controlando o mundo dos sonhos. E os que dormem ao redor do mundo gritam, sussurram e gemem em suas camas. Debatem-se e suplicam como se tomados pelos mais sombrios dos pesadelos. E nos sonhos, John Dee esvulmou seu ódio e suas gargalhadas sobre os ventos esmeraldas. Eva contempla de sua caverna a paisagem onírica convulsionar. Seu corvo crocita, crocita, irritadiço, diante da devastação. Venha me atacar, mestre, maltrapilho de lugar nenhum. Venha me atacar, mestre, maltrapilho de lugar nenhum, fala o Dr. Dee. E o mundo dos sonhos mequetre se protegendo, né? Os tremores e lampejos levam os guardiões das histórias a buscar proteção apressadamente. Seus monstros escondem-se com eles sob a cama. Mostra a galera que é do mundo do sonhar se escondendo aqui. Gárgula, ou Caim, ou Abel e tal. Olhe, olhe o que estou fazendo. Vou destroçar sua terra periclitante e mijar nos escombros. Apareça seu punheteiro, morfético, usilânime e recoberto de póstulas. No jardim das confluências, o destino hesita. Talvez pela primeira vez em avançar para a próxima página de seu livro. Quem é esse destino? É o próprio doutor destino, né? Ah, isso é tão bom, fala ele. Mãe, mãe, mamãe. Se ao menos a senhora pudesse me ver agora. Olhe para mim, vomitador de sonhos. Quer saber o que vou fazer em seguida? Pergunta o Dr. Dee. Aí o sonho chega e pare, pare, basta. Eu estou aqui, Dee. Já chega. Está destruindo o mundo dos sonhos, né? Literalmente. Agredindo no geral, né? Fazendo as pessoas no mundo material delirarem e sonharem em pesadelos horríveis. Enquanto o mundo dos sonhos era atacado impiedosamente por Dr. Dee ou Rubi, né? Mas aí o Morpheus aparece para ele na frente. Pare, pare. Não faz mais isso. Não faz mais isso. Aí o de peladão aqui com a capa estranha e o Rubi na mão. Claro. Aí está você. Olá. Olá. Essa coisa lindinha é sua, não? Contém sua vida. Sua magia. Seu poder, certo? Fala ele. É diferente com o Dr. Destino. Com o Dr. Com o Morpheus, não é? Morpheus diferente com o Destino. Certo, certo? Estou muito baixo na câmera, peraí. Relaxa ele mais. Certo. Fala o Dr. Fala o Morpheus. E da última vez que usou a pedra, ela o sugou ainda mais, não? Não, não. Verdade? Dee, pare. Você está ferindo os sonhadores. Você está ferindo os sonhadores. Está interferindo na ordem das coisas, fala o Morpheus. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Vou pegar tudo. Sua vida inteira. Cada gotinha dela. Você ainda não viu nada, fala o Dr. Dee. Aí ele chega e faz o seguinte. Ele mostra o punho, né? Com o Rubi. Enquanto o Destino Morpheus ataca ele com um golpe. Essa doeu, hein? Essa doeu. Aposto que doeu. Aposto que doeu muito, fala ele. Qual é a sensação de ter a vida sugada do seu próprio corpo? Ele joga o Rubi em cima dele e começa a sugar a vida do Morpheus. Então, me conte, me conte. Eu quero saber qual a sensação de ter a vida sugada do seu corpo. Afaste-se de mim. Eu tenho sua vida em minhas mãos. Afaste-se de mim. Posso te matar. Posso te dar cabo da sua existência. Posso dar cabo da sua existência. Ah! Grita o Morpheus enquanto é sugado pelo Rubi. Esta é sua vida, ladrão de sonhos. Ah! Grita o Morpheus enquanto o Dee fala. E estou esmagando ela com minhas próprias mãos. E o Dr. Morpheus, Dr. Morpheus. Dr. Morpheus gritando ainda. Aí o Rubi suga completamente o Morpheus. E só sobra um mundo branco. Porque o sonho foi aniquilado. Aí o Dee fala. Eu consegui! Eu consegui! Eu matei o canalha. Seja lá quem ele era. Seja lá o que ele... O que era aquela coisa. Ela está morta. O Rubi. O Rubi também desapareceu. E me sinto tão estranho. E me sinto... Eu me sinto diferente. Ele matou o sonho e o próprio Rubi morre. Porque o sonho é o Rubi. O Rubi é o sonho. Ele ficou sem o Rubi também. E então... Agora eu governo o mundo dos sonhos. Vou me esconder nos devaneios. Nunca mais vou voltar. Não vou deixar este lugar e reaparecer no mundo real. Onde as pessoas judiam de você. Onde ninguém dá a mínima. Onde as pessoas morrem quando a gente ainda precisa delas. Vou ser um monarca. Sábio e tolerante. Promovendo uma justiça equânime. Vou criar pesadelos apenas para destroçar as mentes dos maus e dos pervertidos. Ou de quem eu não gostar. Eu sou o rei dos sonhos de tudo. Sou o rei de tudo. Mas que estranho. Sempre achei que quando eu me tornasse rei... Sei lá. Achei que haveriam aplausos. Achei que alguém diria alguma coisa. E o Dr. D o rei do vazio. Porque não tem nem a pedra a mais. Nem o sonho. Nem o mundo. Não tem nada. Ele está no vácuo. A Air Morpheus mostra... Agradecimento. E fala... Obrigado Dr. D. Obrigado Don D. John D. Ele é gigante. E o Dr. D na mão dele. Igualzinho na série isso aqui. A batalha da série é bem legal. Mas aqui não. Aqui está bancada pra caramba também. Eu gostei bastante dessa batalha. Gostei mesmo. Eu não vou conseguir terminar esse capítulo não. Dá pra terminar se eu fizer um parte no plantão, tá? Parte no plantão. Mas eu acho que é impossível quase terminar isso aqui. Aí ele agradece. Obrigado John D. Faz tempo. Faz tanto tempo que até havia me esquecido. Eu havia me esquecido do quanto... De quanto poder depositei nessa joia. De quanto dele me foi negado. Mas eu o matei. O que vai fazer comigo? Digo fala o Dr. D. Na mão dele peladão. Porque tá minúsculo na mão do cara. Ele... O Morpheus literalmente... Deu todo o poder dele pra joia. Só que quando ele dá todo o poder pra joia. Ele vira um com a joia. E como ele é o sonho. Quando ele vira um com a joia. Ele restaurece a sua forma original. E a joia passa a desaparecer. Ela não é quebrada que nem na série. Ela não vira farinha que nem na série. É diferente. É diferente. Ela por absorver completamente ele. Ele se torna ela novamente. E aí a corrupção da joia. De evitá-lo. De ter um cisão ali. Não existe mais. Ele consome tudo o sonho. E o sonho nasce de novo. E aí ele fala o que vai fazer comigo. O Dr. D. Ainda não sei. Você aspirou a um poder que não era seu. Promoveu destruição em meus domínios. E infligiu dor a minha pessoa. Por isso deve ser punido. Fala Morpheus. Mas também destruiu o Rubi. Duvido que eu tivesse cogitado essa possibilidade. Ao destruí-lo. Você liberou o poder armazenado nele. O controle sobre o mundo dos sonhos. É todo meu. Uma vez mais. A sensação é muito boa. Fala o Morpheus. Você vai me matar? Pergunta o Dr. D. Coça, coça, coça na bunda. Quando ele fala com ele. Eu bem. Eu poderia. Talvez até mate. Talvez até mate. Fala Morpheus. Mas eu não vi o Rubi sendo destruído. Peraí. Será que ele foi destruído mesmo? É ambíguo isso aqui. Eu acho que em tese. Ele absorveu completamente o Morpheus. E talvez sim. Ele destruiu o Rubi. Mas não fica muito difícil. Ver isso na imagem do quadrinho. Mas na série fica muito mais limpo, né? Muito mais fácil de entender. Aí o Di fala. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E deixa eu ver quantas páginas tem. Peraí. Pra acabar esse capítulo tem uma página, duas. Quatro páginas só. Eu vou ler essas quatro páginas no desdobramento. Pra terminar esse capítulo, tá? É chato ficar no fim do capítulo. Então eu vou terminar o capítulo que é exatamente o episódio 5, né? Então eu não peguei nada do episódio 6 ainda. O episódio 5 adaptou esses capítulos aqui da HQ. Eu sinto muito, fala o Dr. Aí o Morpheus não duvido. Se bem que não importa. Você jamais deveria ter usado o meu Rubi. Ele não foi feito para mortais. Os danos à sua mente devem ter sido consideráveis. Foram mesmo. Quer dizer, fala o Di, né? Quer dizer que depois do que fiz, você não vai mais fazer nada? Não vai fazer nada? Aí o Morpheus abre uma porta. Ilusora num mundo diferentão aqui. Claro que vou, John Di. Vou levá-lo para casa. Ele leva ele de volta para casa. Que é o manicômio de volta. Aí ele veio o espantalho no manicômio. Buu, espantalho. Aí o espantalho fala, ah, desculpa. Ah, desculpa. Foi sem querer. Um momentinho. Infelizmente, não enxergo nada sem meus óculos. Aí ele coloca os óculos, né? Eu brincava de espantalho no manicômio. Meu Deus! É você, doutor. Eu estava apavorado. Continua na próxima vez, tá? Espera acabar o time aqui. Reabra a aula. Peraí, peraí, peraí. Foi. Agora eu vou reabrir a aula para dar essas duas páginas finais aqui. E termino o capturo. Beleza, pessoas? Vou achar. Aqui, ó. Essa aula. Para a aula. Vou pôr aqui um pouco no colo o livro para poder digitar as coisas. 5, dia 21. Continuação, clube da leitura, segmento. O fragmento. Isso aí. O trário. X. TNF. E matéria. e configurações o microfone que a Anta aqui esqueceu isso aí pessoal, estamos de volta aqui já começo a ler de novo, só botar a plaquinha aqui plaquinha de desdobramento mais 40 minutos de aula, mais algumas páginas antes de eu pausar aqui a leitura e tirar o plantão de fato o desdobramento de fato, com o plantão de dúvidas e conversas aleatórias eu sempre faço, né mas vou terminar esse capítulo pra não ficar com uma página faltando só porque é muito idiota deixar uma página faltando então eu tô aqui, aí fala o espantalho meu Deus, é você doutor eu estava apavorado com a possibilidade de que nunca mais voltasse e ainda trouxe um amigo fala ele eu não disse que voltaria? a gente sempre volta fala o espantalho é um conforto um conforto na miséria ter companhia é um conforto na miséria ter companhia no infortúnio Marlor Fausto é uma citação, né? de Marlor Fausto não sei quem é faltou falar o espantalho claro que ele estava se referindo ao inferno mas o trecho se aplica perfeitamente a Arkham fala o espantalho ele estava esperando a volta do doutor destino não há lugar como o nosso lar, professor Crane nosso lar, né nosso lar e quem falou isso foi o próprio doutor D não há lugar como o nosso lar, professor Crane professor Crane é o espantalho no caso que é louco também, né é tudo louco, tudo louco aí vamos ver falta só duas páginas adeus acho que lamento muito lamento muito por tudo que fiz sabe como é me desculpe fala o doutor D durma bem, Drondi durma bem fala Marlor Fausto aí ele fala eu não durmo eu não durmo não posso dormir na minha cela fala o espantalho na minha cela tem um rato lá eu tenho medo de ratos fala o cara ele continua falando na próxima página o espantalho escuta aqui dentro é horrível nos últimos dias não pararam de gritar o senhor Dent tentou se estrangular foi uma loucura realmente aterrador fala o espantalho e o Morpheus fala talvez você durma esta noite talvez você durma Dr. D quer dizer que ele vai deixar o cara dormir né porque ele é o cara dos sonhos ele conserta a insônia literalmente aqui nunca faz silêncio nem mesmo à noite tem sempre alguém chorando alguém suplicando alguém na cela ao lado batendo a cabeça contra a parede batendo e batendo e batendo medo mórbido de barulho deixe-me ver latim Stephens barulento Stephens sofobia talvez volte para a cama Jonathan Crane vá dormir vá dormir fala Morpheus volte para a cama Jonathan eu tenho um castelo a reerguer um mundo a retomar mas ao menos esta noite esta noite a humanidade dormirá em paz fala Morpheus incluindo para o espantalho que fala que não consegue dormir né e ele que está falando que não consegue dormir por causa das pessoas batendo a cabeça gritando e tal aterrador paro nas células aí ele fala ó minha santa tiazinha terei sido vítima da febre mental a maldição dos acadêmicos Sr. Crane receio que o senhor tenha sofrido alucinações uau fala ele enquanto o sonho desaparece né da frente dele literalmente o Morpheus evapora e ele que fala isso nossa estou tendo alucinações estou falando para si mesmo né estou tendo alucinações e aí na última página com a mesma velocidade que alvoreceram os momentos insanos os momentos insanos começaram a desvanecer Nan Flower Flower dorme em sua escrivaninha ela está respirando lenta e profundamente e mostra a Nan Flower e os pacientes admitidos naquele dia cortados, fraturados e ao quebrados dormem todos feitos anjos e sem a ajuda de morfina inspiram e expiram num ritmo contínuo e tranquilo tranquilo e contínuo e no hospício John Dee concilia o sono sem sonhar mas dorme de maneira plena e repousante até o Dr. John Dee o Dr. Estino concilia o sono sem sonhar mas dorme de maneira plena e repousante o silêncio banha Arkham como um rio não se ouvem gritos lamúrias ou sons de dor e loucura apenas paz o único ruído é a suave e uniforme cadência de pessoas dormindo vai e vem escute você pode ouvi-la asilo Arkham para criminosos a seguir morte na família asilo Arkham para criminosos todo mundo dormiu o mundo voltou à paz todo mundo restomou a sua sem aventurança sanidade e o capítulo próximo é a morte na família e acaba esse capítulo e mostra aqui uma gravura bacana pra caramba na contracapa o som de suas asas é o próximo capítulo e agora Morpheus já reestabelecendo o poder dele e tal continua isso na próxima aula beleza terminou o capítulo aqui lemos toda a saga do Dr. D voltou pra Arkham Morpheus voltou a controlar completamente o mundo dos sonhos está quase na metade um terço talvez já foi do volume um do encadernado é cadernado qual o nome disso edição de luxo edição de luxo do Sandman edição de luxo e aí quarta que vem a gente continua pessoas continuamos na quarta que vem agora eu vou fazer o seguinte pra quem está aqui de aluno vai ficar vendo a câmera preta e a o microfone desligado e pra quem é do youtube do OBS que por acaso viu essa 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 longa jornada é despedido de vocês tchau até a próxima a gente se vê mouse aí pelo começo do vídeo sem microfone eu dei um jeito depois é mouse mesmo mas é acontece mais pessoas até semana que vem com mais Sandman breve